Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o clima daqui de Curitiba pois o clima daqui é bem diferente, né? E muitos de vocês me perguntam Ah, Caterine, que roupa eu levo? Vou viajar? Aí tá fazendo frio? Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o clima daqui da cidade Música Então, Curitiba está localizado na região sul do Brasil E a capital mais fria do Brasil também Isso é porque a altitude de Curitiba está mais alta do que a Florianópolis e também Porto Alegre Florianópolis e Porto Alegre estão no nível do mar e Curitiba já está mais acima O engraçado é que aqui o clima não é muito constante Às vezes de manhã tá bem frio, aí no meio dia tá muito quente Aí depois a temperatura cai de novo mais tarde Então sempre tá mudando o clima Essa variação é bem mais intensa no outono e na primavera Porque no verão é geralmente sempre bem quente No inverno é sempre bem frio Só que esse ano, nosso inverno foi mais seco Por isso foi mais quente Foi bem atípico na verdade Por que Curitiba é assim? Então, na verdade são por causa de cinco fatores O primeiro fator é Curitiba está no terreno plano É cercado de montanhas arredondadas de um raio de 40 quilômetros Aí esse terreno, ele também é meio úmido É um terreno... é um terreno plano inundado Então, é por isso que Curitiba é um pouco úmida E essa cadeia de montanhas tampa um pouco os ventos também Que vem do mar A segunda coisa é Curitiba está localizada a 100 metros de altitude E rodeada de montanhas A terceira coisa é porque Curitiba está localizada próximo ao mar Ela está a 70 quilômetros do mar Então, os ventos úmidos vindos da praia Faz com que Curitiba também seja um pouco mais fria E seja mais úmida também O quarto fator é que Curitiba recebe frentes frias Vindas da Antártida e da Argentina E sempre quando vem a frente fria Ela choca com a massa de ar quente E elas duas se chocam e faz chover bastante E sempre quando vem essa frente fria Fica frio E o quinto fator é que a massa de ar seco Que domina a região centro-sul do Brasil Traz o tempo frio e seco Pra cá, pra Curitiba Agora eu vou contar um pouco da minha experiência Morando aqui em Curitiba durante 4 anos Bom, no primeiro ano que eu vim morar aqui Eu vim morar no verão, em dezembro Final de novembro pra dezembro E eu lembro que estava frio As pessoas estavam usando casacos mesmo no verão Então, aquele ano tinha sido mais frio Depois, no próximo ano já ficou mais normal O verão já mais quentinho Eu acho o verão daqui um pouco abafado E no verão sempre chove O verão é a época que mais chove aqui em Curitiba Sempre quando dá 6 horas da tarde Quando está todo mundo saindo do trabalho, aquele trânsito Começa uma tempestade Geralmente é assim E só que esse ano, o nosso inverno Como eu já comentei mais cedo O nosso inverno foi muito quente E as pessoas estavam usando roupa de verão no inverno A gente não estava usando casaco Foi um inverno bem curto Agora na primavera Vocês podem ver que eu estou de vestido de manga longa Tá um pouco mais Um pouco mais fresquinho Mas é assim, gente Todo ano muda A gente não sabe A gente tem que consultar a previsão do tempo Eu tenho um aplicativo no meu celular Que eu sempre consulto de manhã Pra saber se eu tenho que levar sombrinho ou não Porque é sempre bom estar prevenido Aqui em Curitiba costuma chover com frequência Então, a minha avó, ela sempre está de guarda-chuva dentro da bolsa Então é isso Agora eu vou deixar vocês com as imagens que eu gravei Da minha segunda-feira Hoje é quinta-feira Eu gravei segunda-feira como é que foi meu dia E vocês, agora eu vou conferir Oi, gente, bom dia Acabou de dar 7 horas O sino da igreja está tocando Hoje é 2 de outubro Eu estou indo para o meu curso de comissário de voo Hoje é meu primeiro dia de aula E aí, como eu acordei bem cedo, né Eu vou aproveitar e mostrar o tempo pra vocês A noite estava chovendo bastante Na verdade, estava tendo uma tempestade Então, agora de manhã A grama está molhada Como vocês podem ver Aqui no banco tem ainda umas gotinhas de dar chuva, né E o dia está bem nublado E eu posso sentir também que está caindo algumas gotinhas Um chuvisco Eu tive que abrir o meu guarda-chuva Pois os pinguinhos começaram a engrossar E eu estou sentindo um vento frio Olha, está todo mundo de guarda-chuva Então, gente, já estou chegando aqui no meu curso São 15 para as 8 Vou chegar na hora, ainda bem E realmente está chuviscando ainda Estamos na primavera, né A primavera começou em setembro Estamos em outubro E nessa época, geralmente, é um pouco mais quente Mas o nosso inverno parece que foi mais quente Que está sendo agora a primavera Parece que foram 40 dias de seco o inverno Foi bem esquisito Agora são 11 horas Parou de chover Mas ainda está um pouco nublado Olha só que legal Aqui tem uns aviões Acabou minha aula Eu acho que eu vou gostar bastante desse curso Eu estou bem animada E como vocês podem ver, né Como eu já mostrei Já parou de chover Só está esse vento mais friozinho E vamos aí, né Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje Espero que saia um pouco do sol Mas está bom assim Mais fresquinho Agora é 1h15 O tempo ainda está um pouco nublado Agora está aqui a caminho do meu trabalho O sol ainda não apareceu Mas parou de chover Ele está nublado E são quase 2 horas da tarde Olha, está tudo branco Agora são 4h55 O dia ainda está nublado Mas está bem agradável também Oi, gente Agora está de noite São 10h40 E está chovendo Como vocês podem ver Está chovendo E agora estou voltando para casa Esse daqui é o meu guarda-chuva É o meu preferido Eu tenho mais dois Aberto ele fica assim Se não me engano É uma pintura de Monet E esse foi o meu dia de hoje Foi o dia nublado e com chuva A chuva passou Parece que hoje vamos ter sol Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Falando sobre o clima daqui de Curitiba Espero poder ter ajudado também Então é sempre importante consultar A gente também nunca sabe É sempre bom estar prevenido Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E até a próxima Tchau, tchau Aqui tem uma bíblia E essa praça aqui É a praça do Hospital Evangelico E aqui nessa praça Tem esse parquinho Tchau Tchau